Olá, na aula anterior nós vimos porque a temperatura favorece a reação. Nós também já vimos que a velocidade de um sistema reacional depende de sua constante cinética, de modo que tudo que afeta a constante também afeta a velocidade. Para entender essas relações, vamos prestar atenção na equação que aparece na telinha. Esta é a equação de Arrhenius. Esta equação contém todos os fatores que afetam o valor da constante cinética, o que, por consequência, afeta a velocidade da reação. Vamos identificar cada fator da equação, o que cada um representa, quais são as suas unidades, para depois fazermos uma aplicação e, consequentemente, a interpretação. Então, o A, maiúsculo, representa o fator pré-exponencial ou o fator de frequência. Ele está relacionado com o número de colisões e a fração das colisões que tem geometria correta. O A se torna menor à medida que os reagentes tornam-se mais volumosos. Isto é uma consequência do efeito estérico. Este é aquele efeito resultante do tamanho, do volume e da geometria molecular. O fator de frequência é específico para cada reação e depende da temperatura. Isto porque a temperatura afeta não somente a energia cinética, como o próprio movimento da molécula. Este movimento não é um movimento de deslocamento, e sim aquele movimento, digamos, do próprio corpo da molécula. A molécula não é um ser estático. Ela se contrai, se estica, gira, rota, enfim. Cada molécula tem movimentos próprios, os quais são consequências da estrutura molecular. O fator de frequência tem unidades de litros por mol, que é a molaridade, e por segundos. Isto porque o fator de frequência é dependente da concentração molar e do tempo. O símbolo E maiúsculo e A minúsculo é a energia de ativação. Representa a barreira energética a ser vencida pelos reagentes, para que possam ser convertidos aos produtos. A unidade é em quilojoule por mol. R é a constante dos gases. A constante dos gases tem vários valores, dependendo da unidade, que estão sendo usados. Para a cinética, você vai usar R igual a 8,3145 vezes 10⁻³ Joules por Kelvin por mol. T maiúsculo é a temperatura absoluta em unidades Kelvin. O símbolo é o K maiúsculo. Para passar de graus centígrados para Kelvin, você soma 273 a temperatura em graus centígrados. O K minúsculo é a constante cinética. O E é a base do logaritmo natural. Só para lembrar, a função inversa ao logaritmo natural é a função E na X. A função E na X é o antilog do logaritmo natural. Veja o exemplo numérico. Lembre-se que todo logaritmo menor que a unidade sempre será negativo. O E minúsculo elevado no sinal negativo menos energia de ativação, traço de fração, o R e T, é interpretado como a fração de moléculas que apresentam o mínimo de energia necessária para reagir. O seu valor é sempre menor do que a unidade. Vamos fazer um exemplo que mostre o efeito da temperatura sobre o fator de frequência. Exemplo 1. Coloque todos os dados e suas respectivas unidades. Simplifique as unidades. O fator populacional é adimensional. Calcule o valor do antilogaritmo de menos 14,13. O resultado é 7,30 vezes 10⁻⁷. Este valor representa a fração de moléculas com energia de ativação suficiente em relação à quantidade de 1 mol, que é 6,02 vezes 10⁶³. Matematicamente, 7,30 vezes 10⁻⁷ é um valor insignificante em relação à quantidade do mol. E você sabe por quê? Por que que é insignificante matematicamente? Faça a diferença entre esses dois valores e obterá a resposta. Calcule o fator populacional para a temperatura de 50 graus centígrados e você vai encontrar 2,18 vezes 10⁻⁻⁶. Se você calcular o percentual de variação entre os dois fatores populacionais, um aumento de 100% na temperatura ocasiona um aumento de quase 200% sobre os fatores populacionais. Na próxima aula, vamos explorar quais informações podem ser obtidas pela equação de Arrhenius e como fazer para obtermos essas informações. Obrigada pela atenção.